Houston, nós temos um problema. Ok, ship. Repartimos agora. O special deep breath está terminando. Mayday. Mayday! Ok, nós vamos enviar alguém para o desmissão. Acorda bem cedo, ele abre a padaria. Molda seus pães em formato de pinto. Desde pequeno, não perde essa mania. Pênis é seu maior vício. No colégio, ele desenhava rolas em seu caderno. Nessa fissura tão louca, por jeba que sempre foi um mistério. Pedeiro, padeiro, viciado em orca, um reprodutor masculino. Pedeiro, viciado em orca, um reprodutor masculino. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá A clientela adora seus pães em forma de broa escrotal Com dois sonhos e um pão bengala em forma de um belo de um pau No colégio ele desenhava rolas em seu caderno Nessa fissura tão louca por cheba que sempre foi um mistério Padeiro, viciado em órgão reprodutor masculino Padeiro, viciado em órgão reprodutor masculino Lau, 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 lau Ele sofria calado, tentando esconder sua verdadeira faceta Chamava de Jairo, Pinguello, Caulipemba, Laricinho e até de Vampir Padeiro, viciado em orca, um reprodutor masculino Padeiro, viciado em orca, um reprodutor masculino Lau, 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 lau Ele é um padeiro Um padeiro viciado em límpido Ele gosta de um caume Ah, se gosta Padeiro Laminas de ceramica de alta precisión que garanten sua segurança ao aparar los pelos cubianos Baterias deliciosas Música 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 Música